E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, mostrado se esse vídeo te ajuda de alguma maneira, não se esquece de me apoiar, tá acabando a temporada, preciso do apoio de vocês quando for comprar o passe de batalha, isso vai me ajudar bastante. Loja de itens aqui, você vai tá fortalecendo, você vem e põe aqui a tag Coyote Space, faz uma diferença tremenda pra mim. Então eu vim trazer pra vocês mais tarefa da resistência, quer dizer, a terceira tarefa que eu liberei, vamos ver aqui. Então a terceira tarefa aqui é estabelecer a conexão com o dispositivo perto da caverna do comando. Então vamos cair lá, vamos estabelecer a conexão e pegar a segunda tarefa desse desafio. Então já estamos chegando no ponto aqui, tá marcado pra gente estabelecer a conexão aqui na caverna do comando, tá? São três pontos, eu fui nesse ponto aqui, tá? Assim que você apertar aí na tela, você vai ver as marcações dos pontos aí de referência do dispositivo pra você estabelecer a conexão. Então vamos cair aqui, já tá aqui do lado da pedra, bem nessa região que eu tô. Já vamos aí estabelecer a conexão pra gente conseguir pegar a próxima tarefa. Aí, o Origem tá com novos planos ultra super secretos. Ele quer que a gente corte a energia da OI agora mesmo. Vem cá, vamos quebrar uns painéis e estragar o dia deles. Então pelo que eu vi aqui, nós vamos ter que estragar uns painéis aí, vamos ver aqui a tarefa. Corte a energia destruindo os painéis de controle dentro da caverna do comando. Então são três painéis de controle que tá aqui dentro da caverna do comando. Vamos pra ali, já vamos ter que destruir pra gente conseguir completar essa missão, beleza? Vamos ver se eu dou conta de fazer nessa partida, se ninguém me matar, se não eu entro em partida diferente pra gente realizar essa tarefa, beleza? Então tô aqui dentro da caverna do comando. Deixa eu cortar essa dose aqui e vamos ver se nós destrói aí, deixa eu ver aqui o que ele quer, os painéis de controle. Então vamos ver aqui se nós encontra esses painéis de controle aqui pra gente destruir, beleza? Opa, acabamos de entrar aqui. Então você vem, quebra aqui e já tem um painel de controle aqui dentro, ó. Beleza? Assim que você entrar aqui, ó. Vem pro baixo aqui. Você já encontra o primeiro aqui. Então vamos pro segundo que já tá aqui do lado. O tubo de ar que eu mostrei pra vocês, agora vocês vão vir nesse outro tubo de ar. Então você entrou aqui, onde tem as camas, é só você entrar aqui, ó. E vir pra cá, ó, beleza? Assim que você vir, vai tá aqui, ó. Então é só você destruir bem nessa região que eu tô. Então é só você entrar no tubo de ar. Então você entra pelaquela entrada ali que você já consegue fazer os dois. Vamos ver se nós já encontra aí o terceiro, né? Tem mais um ponto que tá lá na frente. Então, vou ter um cidadão aqui. Pra você fazer as duas, você entra por aqui, tá? Eu tive que gravar em outra partida, então não ficou certinho. Mas é por aqui, ó. Já tem um carinha aqui. O terceiro tá marcando aqui nessa parte de baixo, tá? Então vamos tentar... Acho que ele não tem como. Vamos tentar entrar nessa tubulação, tá? E já vou ver se eu já encontro pra vocês o terceiro local. Aqui nós tivemos uma tarefa semana passada, tá? Pra gente realizar. Provavelmente vai dar... Provavelmente vai dar alguma tubulação de ar que nem usou. Então vamos ver se eu encontro alguma tubulação de ar aqui já. Aqui, ó. Então, vamos entrar aqui que provavelmente ela vai estar aqui. Beleza? Então você vai vindo onde que eu vim ali, entra aqui e você já destrói ele aí, ó. E completa a missão. Beleza? Tomar que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o like aí pra apoiar. Isso fortalece o meu canal. Só tenho a agradecer a todo mundo que tá fortalecendo aí. E um forte abraço. Fico com Deus.